Fala galera, Dr. Pimenta na área. Hoje eu vou numa aventura fantástica, levar vocês junto comigo conhecer aí o complexo da Disney Springs. Não sei se vai dar pra fazer o complexo todo aí, porque realmente ele é um complexo bem grande. E pra galera que tá querendo ir conhecer o Disney Springs aí, eu recomendo passar muito protetor, porque lá é um local a céu aberto e bem quente, tanto quanto os parques aí também da Disney, Magic Kingdom, dentre outros parques aí, tá bom? Fica a dica pra vocês então, me acompanha aí e já deixa seu like no vídeo. É Dr. Pimenta, vem comigo! Vou mostrar pra vocês aí um pouquinho de tudo que dê tempo pra mostrar o máximo possível. Eu vou agora ali dar uma apreciada no lago, numa paisagem fantástica que tem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do Dr. Pimenta aqui na Disney Springs. Vem comigo então! Também tem a loja do Pelé, a Candy Countdown. É uma loja muito legal de doce, eu vou mostrar na vitrine pra vocês ali fazendo... Vamos ver se hoje tá fazendo maçã do amor. Vamos ver, vou mostrar aqui. Uma loja bem legal, essa que tá atrás de mim aqui, ó. Eu acabei entrando dentro da loja aqui um pouquinho, que lá fora tá muito quente, mas dá uma olhada aqui, ó. Os pirulitos, tem esses frascos atrás aí, igual a loja do M&M's, que você pode ir apertando, selecionando pra poder sacar as guloseimas, né? Olha aí, ó. Tem docinho do Pateta. Tem bastante coisa interessante aqui, viu? Apesar que tudo muito caro. Essa daqui é uma loja de souvenirs da Marvel. Então tem tudo que você pensa dos filmes, dos Vingadores. Eu gosto bastante, eu ainda vou levar. Olha aqui, esses bonequinhos cabiçudos, ó. Esse aqui é o Hulk. Custa R$14,99. Lembrando também que tem o valor das taxas aqui, né? Então pra quem gosta aí de toda a saga que a Marvel propõe, aqui é o lugar ideal. Olha a mão do Iron Man, Homem de Ferro. Tem ele aqui também, ó. Tô até pensando, seriamente, se eu não vou levar um bonequinho daqui, viu? Porque aqui tem bastante coisa. Olha o tamanho da loja. Dá uma olhada. Traz de mim tudo isso daí. E eu ainda vou mostrar pra vocês a loja da Lego, que é a maior loja da Lego que existe. E a maior loja também da Disney, que tá aqui no complexo da Disney Springs. Uma coisa que eu acho engraçada, que já virou aqui na Flórida, é temporada. Já não tem mais aquilo de baixa temporada. Tudo que você vai procurar já está na alta temporada. Ou seja, é a alta temporada o ano todo. E aqui tem a loja também da Disney Styles. Aí é mais roupas da Disney. O balão, ó, que é o símbolo daqui da Disney Springs. Fica bem ali, você pode pagar pra poder entrar no balão. Aí ele faz, digamos, um voo panorâmico, né? Sobe até lá em cima, fica alguns minutos e depois desce aí pra dar lugares a outras pessoas. Só que eu não sei o preço, não vou nem perguntar aqui. Não tô muito afim de andar naquilo ali, não. Deixa eu mostrar pra vocês uma pulseira aqui, ó. 45 dólares. E assim... Nem banhada ouro é, viu? Mas tem a marca da Disney, né? É uma pulseirinha de 45 dólares. Pra quem gosta aí de souvenir, essa daqui 20 dólares, ó. Vocês vão achar estranho, né? Mas é que eu tô com a esposa aqui, por isso que eu tô vendo essas coisas de mulheres aqui. Não é pra mim, não. Olha esse cordãozinho aqui. 20 dólares. Enquanto isso, eu vou ficar sentadinho aqui nessa xícara, esperando a esposa pra aproveitar esse ar-condicionado e dar uma descansada. Porque tá pelando, pelando demais aqui, hein? Tem umas caixas de pizza aqui, eu não sei nem o que que tem disso daí. Mas é souvenir também. Tudo que tem aqui praticamente é souvenir. E são caixas de pizzas bem vintage, do quando começou a Disney ainda praticamente. Dá só uma olhada nisso. Nossa, tá quente demais, hein? Toda hora eu tô falando que tá quente também, acho que vocês já encheram a paciência, né? De tanto que tá quente. Mas é que tá quente. Essa que é a verdade. Agora eu vou entrar na loja da Coca-Cola aqui. A loja tem bastante souvenirs, tem vários andares que você pode subir tanto de escada com acesso aí pra deficiente, porque são rampas, né, na loja toda, como também tem elevadores aí. E lá no terraço tem a vaca amarela, que é Coca-Cola com sorvete de baunilha. Quem é do interior aí sabe muito bem o que é vaca amarela e quem é da década de 80 também, viu? Vou mostrar pra vocês então. Olha aí de presente pro dia das mães. Mãe é mãe pro ano todo, né, ó. Mam, garrafa bacana, ó. 10 dólares e 95. Parece que até que ficou mais ou menos, viu? Tô enxergando quase nada, mas tá bom. E tem fator de proteção aí 400, viu? V-Ratity 400 Plus. Então tem um fator bem acentuado aí. Aqui nos Estados Unidos não tem muito falsificação, aqui não vale a pena, porque é tudo muito compensativo. Que nem um óculos desse. Por ser a Coca-Cola, por aproximadamente 10, 11 dólares, vale a pena. Caraca, 24,95. Olha aí aqueles protetores de ouvido aí, ó, pro frio. Sempre aí aparece muito em filme, né? Tem muita novidade, né? Novidade pra gente que não vê no Brasil. Então aqui tem, olha aí. Tem também, ó, porta-moeda. Apesar que hoje tem que usar mais como porta-cartão, né? Não como porta-moeda. Isso aqui eu não sei nem o que quer, praticamente. Vamos ver, ó. Nem sei. Apenas uma caixinha de metal, ó. E vende, hein? Qualquer relógio aqui, 15 dólares. Olha aí, ó. Protetor pra colocar na latinha. Pra não ficar pegando a latinha tão gelada. Clipe pra comida. Olha esse abridor aqui. Top, hein? Esses outros aqui eu achei muito clássico. Não curti muito, não. Eu que não visto um pijama desse aqui, nem a pau. Olha isso. Vamos pegar uma caixinha. Olha isso. Olha essa Kombi. Tem essa Kombi aqui também, cargueiro. Olha. Ah, galera. Vale a pena, viu? Deixa eu ver quanto custa. 20 dólares. Mas é também um colecionável fantástico, hein? Quem quiser também a pata do urso da Coca, não precisa arrancar também, né? Tem aqui também os ursinhos de pelúcia, ó. 21,95, ó. Parece aquela magia da Coca, né? Parece não, é, né? Agora esse daqui eu acho inviável, ó. Deixa eu ver o preço pra poder falar pra vocês. 17 dólares praticamente. Um carregador... Uma bateria externa, né? Pra celular. Mas é só frescura. Porque isso daqui não deve aguentar nada, não. 2.200 mAh. Duvido que tenha uma carga tão potente dentro do negocinho daquele ali. E olha mais boné aí. Quem gosta de aba reta, ó. Tá na mão, hein? Tem uns elefantes meio esquizofrênicos aqui, feitos de latinha, ó. Que lá no Brasil ninguém valoriza isso aqui, né? Esse artesanato. Aqui. Deixa eu ver quanto custa, ó. 28 dólares. Se alguém para você no Brasil pra vender um negócio de latinha, pode cobrar 5 reais. Eu garanto que você não compra. Vamos ajudar o pessoal artesão lá no Brasil também, galera. Vale a pena. Eu vou acabar levando, ó. Vou deixar a Kombi. 7,50 dólares. Essa geladeirinha aqui é um cofre. E essa dá pra abrir. Porque tem a lata. A latona. Olha a geladeirinha perto dela. Também é grandona. Que custa 8,95. Só que essa é lacrada. Então, você encher o cofre, você vai ter que realmente depois rasgar a lata. Que é o que vai dar uma dó muito grande, né? Se tem uma coisa que eu acho bacana na Disney, é que não tem idade, ó. Dá só uma olhada na idade dessa senhora e tá aí curtindo com a orelha da Minnie. É isso aí. A vida tem que ser aproveitada, galera. Passa muito rápido. A vida tem que ser aproveitada. E esse aqui é o bar da Coca-Cola. Que fica aí no terraço, né? No último piso. Tem uma vista maravilhosa. Porém, não tem ar-condicionado. Mas venta bem aqui. E tem muita, muita coisa feito. Especialmente com Coca-Cola. E eu vou provar aí uma vaca preta. A Fabiana já me corrigiu. Porque vaca amarela que a gente tomava lá no interior. Era sorvete de baunilha. Ou seja, sorvete de creme, né? Aqui é baunilha. Mas com Fanta. E vaca preta, então, é com Coca-Cola. Eu vou mostrar pra vocês essa delícia, então. A vaca preta eu pedi um médio. Porque o grande é muito grande. O médio já é grande. E é Coca-Cola com sorvete, como eu disse aí de baunilha. Que a gente conhece aí como vaca preta. 13 dólares. E o menor, 10 dólares. E outra coisa também. Quando você pede uma Coca, o interessante é que eles não servem lá. Você pede o tamanho, eles te dão o tamanho do copo. E aí você vai na máquina ao lado, coloca gelo e Coca. Aí é refil à vontade. Então, fica a dica pra vocês. Quando vier aqui na Disney Springs, aproveitar aí muito a loja da Coca-Cola. Quando vocês estão vindo do Planet Hollywood pra loja da Disney, da Lego. Tem o que eu chamo de distrito de luxo, né? Tem algumas marcas de luxo. E tem também essa parte que vocês estão vendo aqui totalmente coberta. E o interessante, ela é 100% climatizada. Então tem ar-condicionado. Por isso que muitas pessoas se aglomeram e sentam aqui pra poder sair um pouco do calor. Mas são lojas assim de algumas marcas também que eu particularmente nunca ouvi falar. Como Sperry, Ugging, American Threads. Deve ser lojas assim mais conhecidas americanamente. Estão vendo minha cara de desânimo, né? Quando chega nesse setor aqui que tem Mac, abandona, galera. Tudo que você quer comprar aí, que você vai gastar na semana, a mulherada chega a gastar no dia aqui, viu? Mas, enfim, beleza é investimento, né? E tem muita coisa interessante, tem muita novidade. O bacana da Mac, que ela é praticamente tabelada aí no mundo todo. Então você não vai encontrar muita divergência daqui pro Brasil. Porém, aqui tem coisas novas que no Brasil você não encontra. O bacana da Mac, que ela é muito legal. Para os amantes da Harley Davidson, essa loja aqui é fantástica. Tem moto aqui. É uma das maiores lojas que você encontra aqui também na Disney Springs, em Orlando. Então tem muita coisa. Vou dar uma geral pra vocês olharem aí. Desde miniatura até tanque. Olha, pra quem ama Harley Davidson, aqui é o lugar. Mais uma dica pra vocês aí. Bore, ó. Bem legal. Tem uma textura em hot stamp. Pochete. Tem vários tipos de pochete. Vamos ver se aqui tem preço. Uma pochete dessa aqui está custando R$ 34,95. Bolsas. Eu confesso que eu não acho as bolsas muito reforçadas, não. Uma bolsa mais estilosa por marca mesmo, né? Aqui são as luvas, ó. Tem bastante modelos de luva também. Essa daqui eu confesso que eu achei bem legal, ó. Ela tem uma textura boa, inclusive, pra academia, viu? Não só pra moto. Serve tanto pra colocar na cabeça, quanto pra colocar no rosto. Na verdade são bandanas, né? R$ 24,95 o preço dessa bandana aqui. E pra quem tá aqui no Disney Springs, na loja da Harley, eu acho muito interessante poder sentar numa moto dessa daqui, do filme do Easy Rider. Você vai ter uma sensação fantástica, que só aqui você vai poder apreciar. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o World of Disney. O mundo da Disney, na maior loja da Disney que existe no mundo. Que é localizada aqui na Disney Springs. Vem comigo então ver mais um pouco dessa magia. R$ 27,99. Não importa qual a orelha que é, o modelo R$ 27,99. Se vocês forem no Walmart, o Walmart tem preço bem melhor das orelhas. Não é oficial, mas é um produto licenciado. Que pra você ir no parque fazer foto, pra mim já tá muito válido. Olha o castelo aqui da Cinderela. Vou mostrar pra vocês aí atrás de mim, olha o tamanho desse castelo. R$ 90,00. Mas é só o castelo, tá? Não é o castelo igual o que tem no Lego. A loja da Lego eu já vou mostrar pra vocês já já. E uma atração que tem em frente da loja, imperdível pra quem vem aqui. Imagina onde eu cheguei agora. Na parte dos plushes, da pelúcia. Aí aqui, dá uma olhada. Tem o ursinho Poo, que é o Puff. Deixa eu ver o preço dele aqui. Vamos ver... R$ 26,99. Carinho, né? Também tá mudando pra loja da Disney. Tinha que ficar um pouquinho mais caro mesmo, né? Tem pelúcia dos Monstros S.A. Olha essa pelúcia aqui também, que bonitinho. De aniversário. Escrito Happy Birthday. Muito legal. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui as pelúcias tradicionais. Como a Mini, o Mickey. Olha o tamanho desse Mickey aqui que a Fabiana tá na mão. Olha isso. R$ 50,00. Aproximadamente aí R$ 200,00. Olha o tanto de pelúcia que tem na prateleira. É pelúcia pra ninguém botar defeito, hein? Nossa, tô indo embora. Confesso que... Acho que eu tô meio velho. Já não aguento muito essa muvuca. Na loja assim, é um bate-bate. Olha a caneca aqui, ó. É uma caneca e uma colherzinha pra mexer o leite, ó. Também pra quebrar na mala isso aqui. Uma dica que eu dou pra vocês falando aí, pra quem quer levar porcelana na mala, galera. Enrola na roupa suja. Coloca dentro de uma camiseta suja. Isso eu faço muito quando eu levo garrafa de vinho do Chile. Quando eu compro aqui também, tem alguns vinhos californianos muito bons aqui nos Estados Unidos. Bons e baratos. Na média de R$ 5,00. Eu faço isso. Envolvo eles na roupa suja. E aí eu pego, despacho junto com a mala. Chega 100% no Brasil. Peguei um pretzels de hot dog e mais uma limonada frozen. R$ 10,00. Galera, e se engana quem acha que as atrações principais é lá dentro da loja. Na verdade, a atração principal da Lego é esse dragão gigante que fica aqui fora. E é cartão postal. Você vindo aqui na loja da Lego, você tem sim que fazer uma foto pra levar de recordação pra casa. Então essa daqui é uma das maiores lojas da Lego, se não a maior. Ela é um salão oval, aonde você vai encontrar qualquer modelo de Lego. Até os mais complexos que você tenta encontrar no Walmart, na Target, você encontra aqui. Vou dar até um exemplo pra vocês aí. Tem uma Bugatti, depois eu vou filmar ela. Que é uma peça praticamente exclusiva, que aqui tem a pronta entrega. Pra você encontrar online, já é complexo. Nas lojas físicas, então, como o Walmart e o Target, praticamente impossível. Mas aqui tem. Esse aqui é um Lego exclusivo também, que é o Castelo da Cinerela, da Disney. Tem a Sininho, o Mickey e a Minnie, o Pato Donald e a Margarida e sai por R$ 349,99. Mais de R$ 1.000. Bem interessante aqui também, que você vê o Lego na caixa. E também pode apreciar ele montado aqui. Já tá prontinho pra você ver como vai ficar. Olha esse barco aqui, R$ 59,99. Que é esse daqui que tá na caixa. Aparenta ser algo bem grande, mas quando você vê montado, você vê que não é tão grande assim. Olha esse Lego aqui, de 5 a 12 anos, 174 peças. É um trator. Sai por R$ 19,99. Tem colhedeira, colhedeira eu achei fantástica. Deixa eu mostrar aqui na caixa pra vocês. Não tem ela montada. Aí ela sai a R$ 29,99. Dá só uma olhada no talento desse Fusca. R$ 99,99. E a Kombi então? Uma Kombi meio que food truck, né? Vintage. Nossa, que conjunto, hein? Tô vontade de voltar a ser criança, viu? Pra quem também tá procurando peça a granel, ó. Olha só, as pecinhas aí. Tem todo esse paredão aqui, ó. Do tipo de peça que você quiser, com a cor que você quiser. Dá só uma olhada nisso. É só você vir aqui, ó. Escolher o tipo de peça, ó. Vou pegar a justo rosa ainda, né? E aí, você vai colocando nos copos, que vão ficando aqui embaixo. E vai pesando pra depois poder levar. Então, pra quem tá faltando peça, ou pra quem quer levar umas peças avulsas, esse é o lugar. E uma das peças mais exclusivas da Lego é o Bugatti. E tem ele montado aqui. R$ 349,99. Não é a peça mais cara da loja. Mas é uma peça fantástica. Dá uma olhada nos detalhes. R$ 359,99. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Chegamos ao fim, então, do vídeo de hoje aqui na Disney Springs, em Orlando. Espero que vocês tenham absorvido o máximo que eu pude trazer para vocês aí de informação. E é isso aí. Para você que vem em Orlando e não quer gastar com os parques da Disney, vem aqui no Disney Springs. Tenho certeza que vocês irão ter momentos mágicos. Dá para passar o dia aí economizando muito e comendo muito bem também. Tá bom? E dá para fazer várias comprinhas de souvenirs, muito brinquedo. É sim para se passar o dia totalmente. Então, um super beijo. Não esqueça de curtir, compartilhar e favoritar muito. E acesse aí doutorpimenta.com